Não vai filmar as outras, filma mais à beira, foda-se. Isto tem um defeito, tem um... Atenção, que filmas, levas a máquina, mas não levas as mãos. O problema é este, é que eles o filmem bem o fácil, não é? Não, aqui, está a ver, olha, não tem margem nenhuma. O problema está mal. Bem-vindo. Certo? Certo, velho.